Parece a mesma notícia que eu trouxe ontem, mas essa notícia é de hoje. Hoje, o mesmo grupo, os policiais acreditam que o mesmo grupo compareceu outra vez ao presídio de Jatai para tentar lançar essas drogas, carregadores e fones de ouvidos para dentro do presídio. E eu conversei com o diretor do presídio e ele me explicou que outra vez os policiais da Guarita flagraram esta ação e foram aonde seria arremessado, mas outra vez também os criminosos conseguiram fugir deixando para trás aí seis carregadores, seis fones de ouvido e 750 gramas de maconha. Já foi o terceiro dia que isso aconteceu na semana. No domingo eles tentaram, na segunda-feira tentaram, na terça eles deram a folga e hoje, quarta-feira, tentaram de novo, Silvia.